Um, dois, três, quatro, tem que ser rápido, cinco, seis, dois mais dois, correndo, cinco, seis, quatro, tem que ser rápido, 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 cinco, um, dois, quê? Um, dois, quê? Um, dois, três, quatro, tem que ser rápido, não, 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 Miles, Avança. Um, dois, três, seis, sete, oito, nove, dez, dois, três, Um, dois, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, nove, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, o pé não é assim não, dez, um, dois, três, quatro, bora? Cinco, seis, sete, oito, nove, vinte, vamos! Um, dois, três, quatro. Aí pessoal, tudo bem, tudo bem, ok? Até a próxima. Tchau! É direito pessoal. Tá gravando, tá gravando. Se vocês não se comportarem agora, vai com... Vai com a ordem. Mas não tá de ordem, não tá de ordem. Ei, se comporta, hein? Não tá de ordem. João, ele sofreu, ele sofreu, ele sofreu, ele sofreu. E todo mundo tava no sonho. O Gustavo e o Vinicius parece que o Vinicius era pode acontecer. A보다ete, não tem slips que está ficando com. Olha, mãe, era mais doente, era mais doente... Vai começar? Não tem tipo de... Mas tem alguma coisa, não tem tempo a fazer. Caraca e o aniquil doivinho é solo. E o aniquil do avocistado, ele sofreu. O que era dele daqui que bateu aqui? Não era ninguém aqui. Era uma pessoa que tinha chegado na montanha. E o juro? Dizeram que tinha sido assassinado. Por favor! Eu vou colocar o som do som do som. Obrigado.